Estas mentiras estão te limitando. Provavelmente você aceitou limitações impostas a você por outras pessoas ou até por si mesmo durante toda a sua vida. E como resultado disso, agora você acredita que é muito lento e se sente incapaz de aprender o que deseja e na velocidade que você gostaria de aprender. Você também pensa que jamais conseguirá ler rápido o suficiente para acompanhar tudo o que precisa saber. Pode ser que você tenha dificuldade com o raciocínio lógico e para fazer cálculos matemáticos. Assim a resolução de problemas tem sido difícil para você e desse modo você concluiu que simplesmente não é bom nisso e que nunca será. Ou então você não consegue fazer uma apresentação sem ter um roteiro à sua frente com tudo anotado. Além de você se sentir péssimo, não só na matemática, você sente isso em relação à escrita, pois você sente dificuldade para escrever, até mesmo uma pequena redação. Mas pode ser também que você seja uma pessoa que sente dificuldades para aprender a tocar um instrumento. Que além do aprendizado de um novo idioma, tocar um instrumento musical é também uma das atividades que mais desenvolve a inteligência de uma pessoa. Enfim, a crença de que você é limitado pode estar impedindo você de realizar seus maiores sonhos. Mas você não é o único, você não está sozinho. Alguém que já passou por todas essas dificuldades e algumas até piores, conseguiu superá-las e criou um método para ajudar outras pessoas a se superarem e vencer suas limitações. Estou falando de Jim Kick, autor do Best Seller, Sem Limites. Trata-se de um manual para você fazer um upgrade do seu cérebro. Isto mesmo, você vai aprimorar sua capacidade cerebral e aumentar sua própria inteligência com este livro. Você aprende a aprender mais rápido, acelera sua leitura e otimiza seu desempenho mental. Mas, quem é o autor desse livro? E por que se dedica tanto a esse assunto? Jimmy Kick na infância era chamado de menino do cérebro quebrado, porque tinha muita dificuldade de aprendizado. Zombavam dele na escola porque ele lia muito devagar. Jimmy demorava muito para compreender um texto ou até mesmo uma simples piada. Jimmy chegou a pensar que existia realmente algo errado com seu cérebro, antes mesmo do que aconteceu depois. Um dia, Jimmy sofreu um acidente. Ele recebeu um golpe muito forte na cabeça, e sua crença limitante de possuir um cérebro quebrado acabou virando uma infeliz realidade. Como se não bastasse, Jimmy conta que posteriormente, numa fase muito estressante da sua vida, ele estava em uma biblioteca, e por conta de uma escada que caiu ele de novo bateu com a cabeça indo parar novamente no hospital. Mas durante a sua recuperação, uma enfermeira deu-lhe uma xícara de chá onde tinha uma citação de Albert Einstein que dizia, nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de consciência em que foi criado. Foi um estalo. De repente Jimmy ficou impressionado com essa frase de Einstein. Jimmy começou a se perguntar, porque a escola, e todo o sistema educacional de um modo geral, sempre lhe davam muitas informações, mas nunca ensinavam como aprender. A partir de então, Jimmy dedicou-se à busca de todas as informações relacionadas ao funcionamento cerebral e à aprendizagem, sobre o desenvolvimento da memória e da leitura rápida. Durante vários anos, Jimmy dedicou-se a mudar seus próprios hábitos de estudo e de aprendizado até que conseguiu aprender de uma forma extraordinária. Jimmy criou uma nova abordagem, composta de métodos e técnicas realmente comprovadas que funcionam para fazer uma pessoa normal, aprender qualquer coisa e se tornar um verdadeiro gênio. Por esse motivo Jimmy Kik escolheu o título Sem Limites para a sua obra. Porque realmente não importa quem você seja ou quais sejam as suas limitações, suas dificuldades de aprendizado, de memória ou de atenção. Você pode vencer tudo isso. Se Jimmy pôde vencer, você também pode. Não importa quais preconceitos ou limitações você tenha recebido sobre si mesmo. Assim como Jimmy não importa o que diziam a você ou sobre você na escola, na família ou na sociedade. Porque agora você vai esquecer-se de tudo isso.